A informação do município é o que o Parlamento Nacional preocupa com o papel de defensor e o público e com a assistência do cidadão. A informação do município é o que o Parlamento Nacional preocupa com o papel de defensor e o público. Presidente do Parlamento Nacional e a discussão especialidade proposta alteração lei ao órgão judiciário e a sala de muquita e o quinta-feira afirma que o papel de defensor público é que a defesa do cidadão e a capacidade financeira. Também, Ansetto Guterres Ateten precisa fazer a avaliação para o defensor público iraniano. Deputado Arrão não argumenta que o governo precisa fazer a avaliação para o defensor público iraniano. a defesa do cidadão e a capacidade financeira do cidadão que bit like siram. A asistência jurídica gratuita. A preocupação que o Ministro de Justiça, Manuel Cárceres, considera que esse desafio não compromete-se a avaliação do Estatuto do Defensor Público ou a atendimento do povo não precisa de um ato acesso à justiça. A Comissão A Parlamentar continua a discutir e a faz especialidade proposta alteração lei organização judiciária, nós continuamos a discutirmos o órgão dos advogados, a Associação Público Profissional. Estatuto do Ministério Público, não o Estatuto, mas o Estrado Judicial de Cira. O Simunicípio de Lleu, Tomé Fernandes, RTTL.